Eu quero só dormir, descansar. E a gente deixou o caminhão lá e não deu nenhum problema, graças a Deus. E agora a gente tem que ir pro AirBnB que a gente reservou e é uns 38 minutos aqui. Aí a gente tá tentando achar o metrô, a estação de metrô, pra poder ir lá, deixar as coisas e começar a procurar o apartamento, certo? Meu, putz, como será meu? Ah, achamos a estação ali. Tá ali. E aqui em Nova York muitas estações não tem elevador, é muito velho. O sistema deles do metrô é muito velho. Comparado com o Japão que tem um sistema muito avançado, tecnologia avançada, né? O daqui é bem precário, viu? Comparando assim. Mas fazer o que, né? E a gente tem que comprar o cartãozinho do metrô e pegar o metrô. Aqui, gente, olha como é. Eu tinha onda a outra vez que eu vi, mas não sei, perdi. Olha como é a estação. Temos que comprar. Cidade, perto de Times Square mesmo. E a gente vai ver o apartamento e dá pra ver, né? Só tem prédio, prédio, prédio. Estrujeira, poluição. E é isso, gente. A gente está aqui e é bem diferente mesmo. E o tempo, o clima aqui é muito diferente do clima da Carolina do Sul. E Carolina do Sul é muito calor, muito calor, muito calor. Aqui, meu, nem parece que é a mesma estação porque está tão fresco assim. Nem é quente, meu. Nem parece que é verão, sabe? Mas então, o clima pelo menos é menos quente, assim, do que no verão de Carolina do Sul, né? Mas é isso aí. E em Nova York sempre tem coisa construindo, coisa em construção, assim, sabe? Aí tem que sempre ficar passando por baixo desses andaimes e tal. Ó, estou vendendo fruta na rua aqui. É... Agora eu tenho que achar a Gap porque eu vou encontrar com uma agente imobiliária. Ah, tem esse negócio vendendo aqui também. Bateria portátil. Tenho que achar onde fica a Gap porque eu vou encontrar com uma agente imobiliária e ver um apartamento. E aqui tem o Banco da China, Bank of China, né? Ó, vários táxis amarelos. Mas não sei se é porque eu já... Porque eu morei em Tóquio e as coisas em Tóquio funcionam melhor. Aqui em Nova York eu acho muito bagunçado. Né? Mas... É isso aí, mano. Gente, o trânsito aqui em Nova York é louco, é doido. E aí eles precisam até de guardinha de trânsito pra ficar controlando quem passa, quem não passa, se pode andar ou se não pode. Porque é tão louco que se não tivesse ia bater tudo e ia ser um caos. Quer dizer, já é um caos, né? E é muita gente, muita gente, muita gente, sabe? Olha aqui como é. É muito diferente, mano. É muito diferente. É muito desorganizado também. Aí eu tenho ônibus, caminhão, carro, táxi, pessoas. Ó, Bases. Ó, tá falando a maior loja do mundo. Bases. E ali tem a H&M, ali tem a Gap, aqui tá a Victoria's Secret, né? Ó, a Victoria's Secret aqui. A Victoria's Secret tá aqui dentro. Mas eu não vou entrar agora porque eu tô esperando. E também eu ouvi dizer que aqui em Nova York o pessoal é mais chato. Enquanto a gravar dentro da loja eles não gostam, né? Mas é isso. Aqui eu tô num mercadinho, aqui ó. É de uma estação. É um mercadinho, chama Kmart. Daqui de Nova York, né? E parece um mercadinho, né? E vou aproveitar e ver o preço das coisas. Ver se é caro, se é barato, né? Tem cadeira. Cadeira que balança. Tem umas caixas de plástico aí pra botar as coisas. O refrigerante. Vamos ver quando tá uma Coca-Cola aí. 2,19? Não, não. 1,4. 1... Não, não sei se é 1,4 ou 2,19. Não sei. Você acha que é 1 dólar ou 2,19? É 2,19. É 1 dólar por quart. Ah, é 2,19, gente. Ou 1 dólar por quart. Nossa, é 100% mais caro que na Carolina do Sul, hein? Caramba. É double o preço. Porque lá na Carolina do Sul, Coca-Cola era 1 dólar. Caro mesmo. Aqui. Ó, 1 coisa aqui de Pepsi que vem em 6, ó. Tá custando 4,49. Que mais, gente? Chá. É... Peach Tea. Chá. É... 1,59 um desse pequeno, né? Red Bull. Red Bull tá custando 2,99. É, mais caro mesmo. Tem que ter bicicleta aqui, mano. Legal. Nesse... Quando eu tava pegando o metrô, tinha uns caras fazendo... Sei lá, aqueles 200 estão dançando num negócio de segurar do metrô. E... Eles estavam tocando música. Só que aí eu botei o vídeo no YouTube. Aí falou que... Eu não podia botar o vídeo porque ele tava com direitos autorais, né? Por isso que aí eu tô explicando com outro áudio. E aí dá pra ver os meninos dando umas piruetas e ficando de ponta cabeça ali no... No negócio de segurar do metrô, né? E eu vi umas duas vezes. E aí depois que eles terminam eles pedem dinheiro, né? Mas eu achei bem bacana, bem diferente, bem legal. Né? Aí por isso que eu quis botar pra vocês verem. Não dá pra ver o menino dando pirueta ali no... É que tem várias pessoas na frente, mas... Se prestar atenção, dá pra ver o menino girando, rodando aí. Bem interessante, bem diferente. Bem legal, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Não percam o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.